A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E toda a força, é bem-vindo, não sei, o que é só isso? E a força, é bem-vindo, não sei. E a força, é bem-vindo, não sei, o que é só isso? E a força. E a força, é bem-vindo. A força, é bem-vindo. A força, é bem-vindo. A força, é bem-vindo. A força, é bem-vindo.